Música O turista Cira continua viola o código de estrada, mas que o governo estabelece a ONU a fatem estacionamento. Irmai e te acompanha o pacote de informação de equipa cobertura prepara a ONU. O governo, o ministro do transporte e comunicação, a direção nacional do transporte terrestre, serviço a ONU com a administração municipal, o de ralo para a gente, a Veclosira, a topar a tua regra, o de labele, cria e engravamento. Mas bem a realidade do terreno a todo o catac, fatem a Veclosira estabeleciona, mas a Veclosira continua viola sinais siraneis. Não é tocatlitan, Veclosira, para tuir siraneacara. Música A Rêba veículo roto, tanto careta, não motorizada, nem circula e dilularam durante a minha hora movimentação, mas para ela atuir regras. Também, o Ministro de Obras Públicas no Transporte e Comunicação, o Polícia Nacional Timor-Leste, o SEQCÊN TRÂNSE, da administração municipal dele, serviço a moto que estabelece fato em estacionamento onde bele normaliza a carreta não motorizada será a topar a tua regra. Se a carreta não motorizada, não beparei a fato em estacionamento, tem que ir a consciência e contribuiu aos centavos anulo para cada motorizada, não beparei a carreta ligeiro centavos uranulores em lima, carreta tula na Rasa-San-Losa centavos lima nulo, não beparei a carreta pesado centavos e tunulores em lima, onde contribui fã-lhe para o desenvolvimento do nação. Mãe betira observação equipa e gemene terreno, e é fato em estacionamento serne, tinta balum começa mos, no careta balum lapara e é fato em estacionamento. Diretor Nacional de Transporte Terrestre António da Costa Atetem, motorista envolve a infração tamba da laruma balum laia carta-condução. Também António da Costa Promete, ou encerrar a socialização da motorista será, a tonunê bele e a conhecimento no consciência para atuir fato em estacionamento onde ela bele cria engrafamento. Mas que estabeleceu na fato em paragem será, mas bem Diretor Nacional Direção Nacional de Transporte Terrestre, considera fato em estacionamento nebeclote la tua estándar internacional. Tui relógio monta sinais de fato em estacionamento, a tonunê motorista será, bele e haré fato em paragem en ian, na precisa marca fato em paragem baveclos sira. Objetivo, be, governo leu se direçava um transporte terrestre e queria estabelecer fato em paragem, serenamente, a tonunê para atuar e estacionamento nebefobar. Neve para la ver perturba, problema neve é carência neve a la estrada, malucirante neve utiliza paragem sira la atua e ninifate, então, primeiro anunção italiana, falta de consciência. Segundo, se deu o que é controle máximo, A gente não tem uma colega que foi a polícia. A gente não tinha nada, mas também estava no departamento rodoviário. Se houve uma socialização, ela tinha que ter maluco, e a gente não compreende. Com o Timor, ele fica com uma carga que o motor. Mas a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. Então, o problema era um desastre barbarado. A gente não tinha nada, mas a gente não tinha nada. E a gente não tem que fazer a criação acílera, mas não tem que fazer o motivo a nossa vida. A gente tem que fazer o conhecimento. Crianças de Deus, a gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. É isso que a gente tem que fazer com a criação, mas não tem que fazer isso. Mas, o processo de tratamento, que a gente não aceita a criação, não tem que matar, não tem que matar. Também é uma orientação do seu silêncio, do Ministro do Transporte. Quando a gente tem uma carta de condução, a gente tem uma escola de condução. Quando a gente tem uma auxílio com duas carretas, um motor profissional, para que a gente se perturba a gente. A gente tem uma dificuldade que a gente não é melhor. Também a gente tem uma função de acessos. A gente tem um acessos. Agora a gente tem uma paranética de estrada, automaticamente, e a gente impede a gente de silêncio direito. O problema é que não é que a gente tem uma carta, não é que a gente tem um patinio. Não é que a gente tem um acessos. Também a minha colega dizia, acompanha balumos, alta importação, vai uma carta de estrada. Agora a gente verifica a gente que existe. Verifica os dados da mamãe, a gente verifica que é um patinio . A gente tem alguma importância que a gente tem um patinio. Quando a gente tem uma auto-filhão, a gente verifica que existe um patinio, a gente tem um patinio. Mas quando ela está aqui, ela não vê a gente na carta, mas ela tem um patinio negativo. A gente não tem uma má gustada. Então, quando a gente tem uma garantia para o consumidor direto, por exemplo, quando a gente é importadora, a gente tem um documento e a gente tem uma verificação em uma sala. Agora a gente tem uma verificação. A gente tem uma verificação. A gente tem uma verificação. A gente tem uma verificação e garantia para o consumidor direto para o consumidor direto, mas a gente tem uma verificação. A gente tem uma verificação e garantia para o consumidor direto para o consumidor direto. Pessoal, a cobrança Sirenebe destaca e a FAT em estacionamento será na segunda-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira. O segundo é a Avenida 20 de Maio. O terceiro é Jardim 5 de Maio. O quarto é o Terminal Tai Besi Mercado. O quinto, a Rua 25 de Abril. que se tornou a Lampo Meira e Colmeira. O fato é que o ativo é feito em rua, mas a continuação da Avenida Liberdade de Imprensa é que se tornou rotunda para o Bukit Bintane ativo, mas a Bukit Bintane é ativo. A continuação da Avenida Liberdade de Imprensa é que se tornou rotunda para o Bukit Bintane é ativo. O pessoal é que se tornou rotunda para o Bukit Bintane, mas a maioria tem a instituição e o governo que se tornou rotunda para o Bukit Bintane, mas infelizmente lá consegue, se tornou rotunda para o Bukit Bintane, a maioria dos funcionários, policiais, etc. Eles são servidos e eles são ativos. Nós não estamos falando de que o Bukit Bintane é ativo, mas a gente não está em busca de maneira de fazer o Bukit Bintane, mas o governo está no Osambara, então o Bukit Bintane tem que mostrar o retorno para o Bukit Bintane. O pessoal do total é 43. O pessoal do total é 43, mas o bom é que o Bukit Bintane tem que mostrar o sistema. A gente não está em busca de equilíbrio entre o Bukit Bintane e o Bukit Bintane, mas o Bukit Bintane tem que mostrar o Bukit Bintane. o terreno, mas tem o tempo, o tempo, o retorno, e a supervisão vai fazer. O decreto de lei na BEM, não é uma boa tarefa, não se chama a BEM, que começa a fazer o serviço, e começa a fazer o salão de 8 horas, todo o clima. Então, quando o horário vai na BEM, Então, eles dizem que os carretos são motorizados para os serviços. Eles têm uma base legal. Nós temos que incluir o domingo. Nós temos que fazer o domingo. Depois do clima, eles têm o pessoal. Eles têm o cobramento para fazer o estacionamento. O segundo ano, os carretos não têm o cobramento para fazer o estacionamento de julio. A gente fez o 2,832 de julio. Os carretos foram 4,832 de julio. E o que a gente fez hoje no março de 1,1935? Em total, em 2021, a cobrança é bastante, porque a taxa de R$ 29.146,77. Também, a autoridade municipal dele se coordena o Polícia Trânsito, onde controla a careta CRNB para ocupa a estrada de Inensira, onde cria engravamento. E a parte da SELU, que a Organização Sociedade Civil critica o governo, mas que estabeleceu na fata de estacionamento, mas queira-lhe a vontade de DIAG. E a implementação do programa refere, também a fiscalização da autoridade municipal dele, Direção Nacional do Transporte Terrestre, na Polícia Trânsito, onde se queira-lhe fazer em balão mamu, no veículo Cira-Paratuir Cira-Nihacarac. Há nessa área do Quartel Geral Pentele-Caicole, que é a área de DTL-Ninian. Há nessa área do Quartel Geral Pentele-Caicole, que é a área do Quartel Geral Pentele-Caicole, que é a administração municipal. Há na medida que os exercícios funcionais físicamente a fiscalização do Polícia Nasional do Tómor-Leste. Mas durante isso, ela dura com embalagem. Elas foram estabilizadas como os est Alma, ou o LIM. Isso significa que os funcionários que o funcionários que informam a do Пentele, o gestão de Marca, eles não eram as preso. Mas aí, hoje em dia, não está. Mas, quando a motor, se estávamos com o movimento, se estávamos, então, o autor de se estávamos com controle. Sempre com o polícia, o presença do meu pai, durante o meu pai, o caso do meu pai. Se não tem o presença do meu pai, o que ele ajuda, o que ele não traz a casa do meu pai, o que eleva, o que eleva, o que ele faz a aplicação com multa. Então, o dia que ele não traz a polícia, o trânsito da casa de Barakliu, e a operação do trânsito. Quando o trânsito, o trânsito estabilizado, o trânsito de fiscalização, o trânsito de visibilidade, o trânsito de operação do trânsito. Quando o trânsito, o trânsito de transporte, o trânsito de contras, o trânsito de código de estrada, não temos o regime, o decreto-lei, como regime de estabelecimento de duração limitada. O estado não deve ter uma confronto, mas não deve ter uma intenção, mas deve ter uma taxa para o estado. O transporte não deve ter uma taxa para o estado. A gente tem que ter uma taxa para o estado. A gente não pode ter uma política, não pode ter uma implementação. Eles dizem que a implementação é uma forma de fatim de balum. Isso é uma forma de circulação em uma área de balum, de colmeras, de vidal. Isso é uma forma de fatim de balum e ocupação de espaços da MLA ou da Liliu. Então, a presença da Polícia. E a autoridade do Serviço Municipal, durante o dia, o Ministério do Transport e da Comunicação, deve-se melhorar a política para isso. A geen ordem de lei do que nos aplicam e a três territórios. Os Estados dos fatos estão sendo participado por um município que é Cêpto ou Rayowa. Então, o governo tem que ir à vontade para implementar a política dele. E a parte do selo, Polícia Trânsito do município dele, o supermotorista Cira, banheira conduz o veículo, tem que respeitar a sinais Cira, não fazem o estacionamento nem estabeleciona, também a sinais Cira nem Iha representa a polícia e a dala. Polícia Trânsito dele, label Cobre área tomada, tamba iade membro se anulo. No transporte nebe apoio operacional e a hat a variona, iade careta-prado ide bekomadante, no haylax ida nebe circula bamai, banheira simu queixa rumo com a comunidade, hanesan acontece acidente de tráfico e arebalung e dili laran, cidadão indonesia ida conduz careta rodiba paria zebra crossleteng no ida selo para ocupa estrada nun e hode criam engrafamento. O Comandante Trânsito Dili, o Inspirador Domingo Sarmento, considera, critica o uso da sociedade civil quando o serviço membro de terreno permanente também membro de trânsito e edição nulo da bela e cobre área atômica. O estacionamento é a Lei Código de Estrada nº 6.2003, e a gente vai até o nosso bairro. O estacionamento é qualquer cidadão, condutor, carreta ou motor. O estacionamento é a orientação, marcação, e tem o governo preparado. O motor é o estacionamento e a marcação em venda que merece o motor. Carretamos o estacionamento, o dire, marcação em venda que estabeleceu. O que acontece no estacionamento, o cidadão é estrangeiro, mas é o indonesia. Agora, o estacionamento é o estacionamento, e os zebras, os zebras, os zebras, os zebras, os zebras, os zebras. O cidadão é estrangeiro, os zebras, os zebras do Jakarta. Porque como se a gente faz. A gente participa no blockade, mas ela responde no zeta de Zat little. Aí se a gente nosula, mas nós vivamos no arraio tendo Então se aquela com a gente não se transforma, Mas uma vontade ela não vai. Não é um problema. Porque a gente tem consciência. Então, com uma cidadã, tanto o cidadã local ou o estrangeiro, Consciência é uma ideia de que nem é que se dá o que há. Está muito bem. Se nós não colocamos a capital dele, se não é que o condutor compreende os sinais. Está muito bem. Até a carta de condução, o processo é que você vai fazer o procedimento. Primeiro, você vai preencher a escrita. Escrita a sua orientação, a pergunta se não é que você vai fazer o que é que se não é que você vai fazer. Então, explica. Se não é que você vai fazer o que é que você vai fazer, não significa isso. Resposta. Eles vão avançar para entrevistar. Mas se você vai fazer a resposta escrita, se você vai fazer a resposta, a pergunta se não é que você vai fazer. A Direção Nacional de Transportes e Terrestres, o que você vai fazer, a carta de condução. A resposta se não é que você vai fazer, quer dizer que você vai fazer a carta de condução. Então, nós não é que você vai fazer a carta de condução. Quer dizer que não é que você vai fazer a apreensão dos requisitos. Então, você vai fazer o exame, escrita, oral e prática. Então, nós vamos fazer a carta de condução. Mas se não é que você vai fazer a carta de condução. Então, nós vamos fazer a carta de condução. Então, nós vamos fazer a carta de condução. A carta de condução, a sociedade civil, a comunidade de Palo, a crítica. A realidade não é que você vai fazer. A gente vai fazer o serviço. A gente vai fazer o serviço. A total. Hoje nós vamos fazer o serviço de para-estar, a gente vai fazer a carta de condução de transporte. Mas todos nós vamos fazer a carta de condução, a trânsito de transporte. Agora, nós vamos fazer o governo realizado, A gente tem um transporte para o trânsito, a gente tem um serviço de habilidade. A gente tem um transporte para o trânsito, a gente tem uma falta de consciência com o cidadão Sira, ou lá eles estão um dia com o seu governo. E a gente tem um trabalho de Casa Baita-Rotu, e o Ministério do Transporte no Comunicação. Aqui para a cobertura, GMN.